Eu estou abrindo esse canal sobre a filosofia do Cosação na Práxis, exatamente para introduzir esse tema e ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa interface, esses links entre a arte e a ciência da meditação, entre a própria ciência, como nós a entendemos hoje e, sobretudo, esse link entre a ciência e a espiritualidade. Então, o que é meditação? O que é a ciência? E o que é espiritualidade? Eu trato desses temas em vários lugares, em artigos, no livro blog, em alguns vídeos, mas eu gosto de entender que esse texto, a Bhagavad Gita, ele pode ser entendido como uma metáfora sobre a arte e a ciência da meditação. Quando eu vejo, para quem conhece pouco texto, os dois personagens, Krishna e Arjuna, eles representam essas duas instâncias da minha consciência, que lá na metáfora, onde o senhor digina a ciência da meditação, a gente se refere com a metáfora dos dois pássaros, eles representam esses dois pássaros, que buscam a via de unificação, o processo de individuação, que se dá também, conforme explicado em algumas Upanishads, acontece ali, nessa outra metáfora sobre o cisne ramsa, que eu também já tratei em vários lugares. O cisne ramsa trata desse processo onomatopeico de compreender a nossa própria respiração, esse som, esse som, quando eu faço, então quando eu entendo esse fluxo da respiração, eu entro num espaço de entendimento do cne ramsa, e como lá nas Upanishads, a gente começou a tratar da meditação. Então, primeira questão, o que é a meditação? A meditação tem a ver com esse processo, da gente se conhecer, se controlar, se governar, se relacionar em grupo, se relacionar com o meio ambiente, segundo as leis universais, que a gente vai percebendo, né, que todas elas, de alguma maneira, estão sintetizadas na lei maior do amor. Então, quando nós nos identificamos com esse fogo ardente do coração, quando nós nos tornamos uma expressão de paz e amor, nós experimentamos, então, a vida toda é redefinida como a expressão de um milagre. E é esse o sentido desse dhyana mantra, ou seja, desse mantra que define essa meditação 24 horas por dia, né? Dhyana mantra, ramsa, que simboliza, então, esse processo de individuação do ser, né? Ramsa, que significa cisne, e cisne que simboliza o espírito puro. Então, ramsa também significa, literalmente, eu sou, rã, aquilo, sabe? E pode ser entendida como, eu sou o fogo ardente do coração, ou eu sou a presença da paz e do amor em ação. Então, quando eu sou tomado por esse fogo interior, por esse ardor do coração, né? Então, eu começo a entrar nesse espaço, nesse lugar, que me reapresenta a vida de um modo diferente, e eu começo a ter um entendimento do que a gente está aqui tratando, em princípio, como meditação. Claro que existem várias definições e tudo mais, mas vamos caminhar por aqui, por esse entendimento que reforma a nossa vida toda e toda a nossa relação com a vida, com os seres humanos, com o equilíbrio do planeta e tudo mais, né? Então, esse mantra, ele traz implícito esse sentimento, essa ideia de que nós temos que renunciar, daí a palavra em sânscrito muito importante, sanyasa, renunciar a todo alimento e estímulo recebido pelos cinco sentidos e pela mente, né? Que sejam caracterizados pelo descontrole e pela violência. Como é que isso se dá? Bom, a meditação é um processo que nos possibilita avançar por essa via, né? Na verdade, essa meditação, ou esse dyanamantra hansa, né? Representa também um convite para que a gente se consagre ou se entregue, né? De cotação, palavrinha em sânscrito, Tiaga, ao exercício de ver, em cada minúsculo desafio que a vida nos apresenta, uma oportunidade de disciplina interior, que em sânscrito se diz tapas. Uma oportunidade de silenciar o ego, que nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, conforme os termos são utilizados na Bhagavad Gita, nessa leitura que eu faço da Gita, como uma metáfora da arte da ciência da meditação, silenciar o ego é um ato de yagna, se diz em sânscrito, e também de doação de si mesmo, ou seja, um ato de, em sânscrito se diz dana, mas também remete às ideias de caridade, compaixão, né? E a gente faz tudo isso de tal modo a gente poder, então, afirmar com verdade e convicção. Claro que esse eu sou, não como expressão do meu egoísmo, mas muito pelo contrário, do meu altruísmo, né? Esse eu sou, que eu enfatizo, é aquela instância de mim mesmo que se caracteriza, que se define, que me define como um ser social, né? Então, esse eu sou é, na verdade, aquilo que me identifica com o outro por intermédio do reconhecimento desse mesmo princípio, desse mesmo fogo, desse alento vital que nos anima, né? Então, a ideia do mantra é essa. Ramsa, inspiro paz e harmonia, inspiro essa energia cósmica que ordena o universo, e expiro amor, expiro esse sentimento de integração com todos os seres e com esse entendimento de que toda a natureza é sagrada e que nós temos o poder de redefinir essa realidade exterior para que ela se torne uma expressão do próprio paraíso. Esse é o sentido do Dhyana Mantra, que ele se... Esse Dhyana Mantra Hansa, né? A gente pode dizer que ele se oculta na nossa respiração e exatamente aqui nesse ponto de encontro entre as correntes de Ida e Pingala, no Agna Chakra, né? É aqui que está essa energia onde, então, eu faço essa unificação do meu lado, da minha atividade, onde a mente, né? Que se dirige pela razão e pelos sentidos, se deixa iluminar pela força maior, né? Do sagrado que emana desse fogo do coração que representa o amor, né? Então, como o amor sendo aquela instância que ilumina a compreensão, o entendimento racional. A razão por si só, ela é inorgânica. Ela é imune ao sentimento, né? O sentimento é essa outra instância, essa categoria que nos aproxima da capacidade intuitiva, antes que dá essa capacidade de inferir e de realizar deduções meramente lógicas ou matemáticas. Então, quando a gente alcança a plena compreensão do significado profundo desse mantra, é natural que a gente atualize a nossa disciplina diária. E é isso que eu estou compartilhando um pouco nesse primeiro momento. É um pouco sobre essa minha disciplina, conforme eu vivo hoje, né? E que simplesmente é uma expressão da minha capacidade de ser livre. Ou seja, chega um momento onde não tem mais lugar para as rígidas disciplinas externas, que se valem de prescrições inflexíveis. De que valem todas essas prescrições quando você consegue o contato no ímã do seu coração, né? Com essa fagulha, essa centelha da consciência universal que então nos dita o ritmo próprio e sagrado da nossa própria respiração. A partir desse momento, não precisa lei, constituição, porque se é um amor que nos rege e conduz, né? Essa condução é ela que harmoniza e regula todas as regulações, todas as relações, de uma forma muito melhor do que qualquer norma, de qualquer regra, do que qualquer ritual. Embora tudo isso seja acessório e importante para nos orientar exatamente para esse lugar, para esse espaço, onde nada disso então é mais necessário, porque naturalmente nós agimos segundo a lei, a grande lei, essa lei que se manifesta gradualmente em nosso coração. apesar que essa manifestação que ela é distinta, se dá em vários níveis, né? O grande desafio para o nosso conhecimento disso é exatamente aprender dessa grande realidade de contrários, de contradições, né? Onde está o caminho da síntese que supera as falsas dicotomias, as falsas polarizações entre esquerda, direita, masculino e feminino e nos integra nesse lugar maior, né? Nesse lugar do espírito que não se deixa reduzir por essas vestimentas culturais ou materiais, inclusive. Então é exatamente com vistas a gente colocar esse amor universal em ação que a gente se dedica a essa disciplina de convergência para o interior de nós mesmos que é isso que nos enche de prana, de energia vital e que nos prepara então para olhar para a vida e para a própria ciência de uma forma renovada. Quando a gente desperta para esse estado natural de paz e amor que se irradia na consciência de sagrado presente no alanto vital fazendo-nos instrumentos, veículos desse mesmo despertar nos demais, né? É aí que está a prova, né? de que a nossa respiração está em sincronicidade em qualquer ambiente com aquela realidade levando, inclusive, com que os outros entrem nessa mesma faixa induzidos pelo poder de uma mente purificada. Então, na exata medida que nós nos identificamos com a consciência universal tem início esse processo de sincronização da respiração também nos demais do nosso entorno inflamando e contagiando então parcialmente a todos aqueles que compartilham desse ambiente e espírito de paz e amor. E é isso que se define na ciência sagrada do Oriente como Kshetra o campo existe um campo que inicialmente a gente entende como exterior um campo que a gente entende como interior e é na integração desses dois campos que a gente então alcança a harmonia então a meditação é isso que nos conecta com o amor entendido nesses termos como amor universal e não como a sua ideia romântica amor como essa ideia que nos traz a compreensão da transcendência porque o amor nesse sentido é algo transcendental ele é o fundamento do cosmos então ainda que a transcendência absoluta seja inatingível porque representa o plano do espírito ou seja o plano daquilo que é não manifestado que é o que a gente busca por aproximação por convergência assintótica para quem conhece matemática mas a realidade é que nós estamos no plano físico onde essa tendência assintótica a um tal valor ou estado ela se dá por aproximação infinita mas não necessariamente isso acontece no plano físico no plano manifestado então compreender essa transcendência é compreender e viver o amor também tem várias palavras mas uma que a gente gosta de utilizar que é essa ideia de bhavana ou seja é compreender que esse tipo de espiritualidade transforma a nossa vida no nosso maior guru ou seja é compreender que o amor não tem contrário é aqui que a gente supera essas falsas dicotomias o contrário de amor é falta de amor é ausência não é o ódio como pensa a maioria dos líderes religiosos políticos e tudo mais o contrário do ódio é o amor no sentido passional que é esse que se experimenta nos partidos políticos tem sempre um comportamento corporativista de demonizar o outro e nunca os seus membros então a transcendência implica na superação dessa realidade dual como a gente a percebe pelo sentido e leva a gente nesses estados superiores de contato de contato mesmo com essa realidade transcendente a pensar o que é o alto o que é o fora o que é interior o que é direita o que é esquerda na verdade transcender nesse sentido que é utilizado aqui que é o sentido proposto no texto da Bhagavad Gita pelo senhor Krishna nessa leitura que eu estou fazendo aqui que é uma leitura não religiosa mas estou fazendo uma leitura da Gita como parte do texto épico Mahabharata que é o maior tratado sobre a ciência política ética moral religiosa de todos os tempos então nesse sentido como essa obra que é parte do épico e que se fez como escritura sagrada porque fala disso que é esse universal que unifica todas as escrituras sagradas e tudo que é o sagrado então essa ideia de transcendência tem a ver então com essa superação da realidade dual que a gente chama de samsara que tem essas polaridades essas lutas essa ideia de luta constante para derrotar o outro senão você tem sempre um vencedor e um perdedor parece que esse é o estímulo dessa cultura que de um lado fala nos losers e de outro lado fala na luta de de clássico vendo o outro como inimigo e aqui não aqui a gente perceber que existe alguma coisa que nos une daí vem as ideias do sânscrito tanto no hinduísmo como no budismo eles vão falar dessa instância do que que é a mente chita num certo sentido esse pensamento então daí vem as ideias de bodhi chita como é que bodhi chita como é que como é que ilumino essa mente como me torno um bodhi sattva como é que alcanço um estado próximo do nirvana utilizando a terminologia do budismo chita como isso que expressa um pensamento e timidamente em alguns tratamentos como aquilo que ainda não se diferencia desse sentimento superior que representa esse composto entre cognição e emoção que quando purificado expressa o sentimento superior ou seja essa condução pela luz do coração que ilumina a razão tal qual se deu com o senhor Buda se diz o iluminado aquele que deixou a sua razão se iluminar pela luz do coração então na tradição judaico cristana você tem o sagrado coração de Maria o sagrado coração de Jesus que traz um pouquinho dessa mesma noção bom mas aqui até aqui eu falei de meditação espiritualidade o que isso tem a ver com a ciência esse é que é um ainda o grande ponto então a ciência como a gente tem ainda hoje ela lida quase exclusivamente com a realidade material logo é óbvio que ela tem que ser materialista porque ela funciona segundo os paradigmas da realidade material contudo agora nesse novo momento com os avanços da neurociência da própria biologia e da ciência ecológica uma verdadeira revolução no conhecimento humano está em curso eu gosto de chamar que essa uma revolução ecológica começou lá nos anos 60 mas não importa essa revolução que está reconstruindo a ponte entre ciência e espiritualidade e é dentro desse processo que as práticas de meditação passam a ser reconhecidas porque elas nos auxiliam a compreender que nós somos uma espécie coletiva que se desenvolve de forma cooperativa assim como várias outras espécies animais inclusive o ser humano é um ser social e compassivo por natureza é o próprio avanço da ciência que está trazendo essa compreensão esse entendimento das relações humanas e dos movimentos de preservação do meio ambiente para salvar o planeta inclusive então o avanço da ciência aponta para o reconhecimento da meditação como alguma coisa que produz resultados reais esse avanço da ciência aponta inclusive em direção ao novo paradigma científico um paradigma menos materialista mais pleno e mais único que está em processo de construção um paradigma que reconheça que enquanto a razão atende o lado material da ciência o coração atende a sua contraparte espiritual quero lembrar aqui que eu tive a oportunidade de tratar disso publicamente pela primeira vez aqui na UFRJ durante o Cienciário História 2 Encontro Luso-Brasileiro de História das Ciências organizado pelo HCTE e pela Universidade de Aveiro que aconteceu em 2009 foi ali que eu apresentei o trabalho Xeradá Queres Intelecto a certeza interior como pressuposto para o conhecimento ou seja eu estava sugerindo essa formatação desse novo paradigma como uma espécie de correção do paradigma medieval FIDAS queres intelecto e do paradigma moderno cartesiano cogito ergo sul e eu estava querendo dizer que a gente está chegando agora nessa pós-modernidade a esse outro entendimento então ali eu trato disso isso não chega a ser uma novidade no Oriente nem aqui no Ocidente embora o nosso preconceito sempre tivesse optado por excluir dos tratados científicos aquelas falas dos próprios cientistas quando elas apontavam nesse sentido que parecia um pouco incoerente um pouco estranho e que afastava do paradigma de se fazer ciência segundo esse modo totalmente materialista de compreender a realidade então o que acontece é que essa ideia de que nós estamos dando conta agora de que é somente quando a luz natural do altruísmo biológico do coração ilumina a razão porque essa razão se funda na mera compreensão da lógica inorgânica da realidade então quando esse quando esse altruísmo ilumina a razão a ciência se torna mais plena como eu tinha dito e universal e isso já é sugerido pelo grande filósofo e matemático Blaise Pascal contemporâneo de Descartes até hoje pouco compreendido pouco levado a sério e às vezes até citado em algumas expressões assim de ridículo porque a sua fala virou fala de cartão de dia dos namorados numa espécie de desprezo de desrespeito a essa definição mais séria do que seja o coração então essa frase diz isso que ela é fundante da verdadeira ciência o coração tem razões que a própria razão desconhece sente-se isso em mil coisas e é o coração que sente Deus gosto de dizer o sagrado não é a razão é aí que está a fé autêntica por falta de melhor termo naquela época ele usou essa expressão fé autêntica porque obviamente a fé se praticava era cega e não levava nada e afastava da ciência é aí que está a fé autêntica que no sânscrito se diz xaladá como eu mostrei em alguns textos já então é aí que está a fé autêntica o sentimento de Deus ou do sagrado no coração então isso é literalmente Pascal e o Pascal já se opunha na sua época ao uso em ciência do argumento de autoridade obviamente da igreja o seu antifideísmo ou seja a sua posição contra esse entendimento da fé como algo fundante do conhecimento encontra-se precisamente na sua fundamentação dessa terceira categoria representada pelo coração que expressa essa confiança em si mesmo isso que ele chama de fé autêntica antes que em qualquer fonte religiosa externa daí ele dizer no linguajar da época lá de 1600 Pascal nasceu em 1623 e vai falecer em 1662 então a linguagem é essa é justo que Deus tão puro se revele apenas aos que purificaram o seu coração ou seja daí toda a ideia de que a razão essa razão que faz essa ciência que nunca é neutra essa ciência interessada controlada pelas grandes corporações quando a gente purifica o coração essa ciência não tem mais lugar então no tratado de Pascal ele reconhece só pra gente fechar não quero me estender hoje eu queria dar a ideia dessas três categorias meditação espiritualidade e ciência nesse campo da ciência pra gente fechar aqui Pascal reconhece três tipos de fontes de conhecimento obviamente os sentidos a razão e o coração que é isso que ainda hoje não é reconhecido aqui no ocidente isso que é motivo de estranhamento e é isso que foi motivo também daquele meu texto aqui em 2009 na UFRJ e a partir daí de uma série de outros artigos trabalhando em torno desse novo paradigma então o conhecimento do mundo natural que nos chega pelos sentidos ele necessita ser testado e verificado isso se dá segundo critérios empíricos e racionais até aí estamos de acordo e é pela lógica e pela matemática que são percebidas por essa razão que a gente oferece um conhecimento que se aproxima de ser infalível dentro dos seus domínios por quê? porque é a razão sempre que julga e tem a palavra final nas questões de verdade então qual é o papel do coração se é a razão que tem a palavra final? está aí porque existe ou existiria essa lógica superior a lógica do coração que é de uma ordem que a razão não alcança nem compreende que é a ordem do coração que transcende e ilumina a razão e essa é uma forma natural e luminosa de inteligência intuitiva que não contradiz a razão pelo contrário a ilumina então é esse tratamento é esse entendimento dessa luz do coração que eu dou o tratamento para esse estudo a partir do termo sânscrito charadá que significa literalmente tomar a partir do coração então bom quem me conhece ou acompanha já sabe que todos os meus trabalhos são variações sobre esse mesmo tema o conhecimento do coração em suma representa a superação tanto da razão quanto de todas as formas de fideísmo ou dessas noções ingênuas de que o ponto de vista religioso fundado na bíblia ou fundado na fé seria superior ao entendimento racional conforme desde a idade média defendido por tantos pensadores então é isso que eu queria dizer nessa série de hoje eu agradeço essa oportunidade até a próxima é isso que eu quero dizer é isso que eu quero dizer